Olá pessoal, eu sou Ramon Soares e vim falar com vocês sobre saúde mental. Eu sou psicólogo e venho atendendo algumas pessoas nesse momento de isolamento social. Percebi que algumas delas estão sentindo medo. O medo em pequenas doses é algo normal, que ele serve para fazer o alerta para que você possa lavar as mãos, se cuidar e cuidar das pessoas que você ama. Porém, o medo, em um nível alto de medo, ele pode causar mal-estar e você pode prejudicar a sua saúde mental. O que é que você pode fazer, tá? Estudos da China falam que pessoas nesse período de isolamento social por conta do Covid-19 apresentavam medo porque estavam 24 horas ligados em informações das redes sociais. Muitas dessas informações são fake news ou notícias falsas. Você tem que evitar bastante o acúmulo de informações necessárias. O seu cérebro precisa respirar também. Para isso, você precisa diminuir, escolher os canais como o site do Governo do Estado, o Instagram do Governo do Estado de Pernambuco para poder ter informações seguras. Então, com segurança, o seu medo diminui e você vai melhorar ainda mais a sua saúde mental e das pessoas ao seu redor. Evite divulgar fake news, evite divulgar notícias falsas. Para isso, você vai ajudar as pessoas que você ama e também a sua saúde mental.